Olá meus amigos, aqui é o jornalista Homero Roberge, estou de volta aqui com o meu canal, mais uma vez falando hoje história do Brasil, aquilo que vocês não aprenderam na escola. Fique ligado, mas antes peço a vocês que se inscrevam aí no canal Homero Roberge, se inscrevam pessoal, já deixando o seu like, compartilhe com seus amigos, com seus parentes, com as crianças, para aprender um pouquinho de história do Brasil. Como diz o cara aquele lá, o repórter da patada, o Peninha, não vai cair no Enem porque não é ensinado nas escolas, o que não é ensinado nas escolas não cai no Enem. Ô louco meu, é verdade. Pessoal, eu vou começar falando história do Brasil, uma série de... Vou começar lá com a chegada do Pedro Álvares Cabral, o grande Cabral, o grande Fitalo português, não era navegador. Vejam bem, o Portugal ele tinha, ele comprava a especiaria das Índias, né, caminho das Índias, descoberto para o Vasco da Gama, o grande Vasco da Gama, naquela época ele não era vice, hoje, cala a boca, rapaz, eu sou vascaíno aqui do coração, posso falar à vontade. Mas o Vasco da Gama, ele descobriu o caminho das Índias, antes, você sabe que antes, né, bem antes das grandes navegações, as especialidades eram compradas lá no Oriente, então aquelas grandes caravanas com o Marco Polo, o pai do Marco Polo, aqueles italianos, faziam aquelas caravanas incríveis com camelo, iam comprar especiarias nas Índias, na China, comprar especiarias, bugigangas e traziam tudo para a Europa, tudo de camelo, era uma dificuldade enorme, era anos e anos na estrada, na época, deserto, picados, enfim. Mas os portugueses e os espanhóis, né, começaram as grandes navegações, os portugueses principalmente, os portugueses eram espertos em navegação, o português, ele era muito astuto, era Portugal, um país pequenininho, como também a Espanha, mas eles eram astutos, eram grandes navegadores, se arriscavam, o oceano adentro, esses negócios que ensinavam na escola, os portugueses tinham medo, claro, eles tinham medo, eles navegavam, ali costeando a África, a África até um pedaço, eles não conheciam o restante, mas eles vinham costeando a África, vendo o continente, alguns tinham medo de entrar, né, porque os grandes navegadores, eles iam o oceano adentro, não queriam nem saber se ia morrer, se não ia, mas falando aqui especificamente do Vasco da Gama, ele veio circulando a África, vendo o continente, ele foi indo, virou Cabo da Boa Esperança e chegou finalmente nas Índias, descobriu o caminho para as Índias. Então ali Portugal tinha um comércio, né, com as Índias, comprava especialias, pimenta, sal, principalmente a pimenta, né, quer dizer, os grandes navegadores, a pimenta tinha um valor incrível, o sal, até o salário veio do sal, porque o sal realmente valia a peso de ouro. Então, mas, e o Portugal queria um monopólio, queria que a Índia vendesse somente para eles, mas, não é vocês. Então o que aconteceu? O rei de Portugal, ele criou uma expedição incrível, uma expedição enorme, jamais vista em toda aquela época, chefiada por Pedro Álvares Cabral, um fidalgo português, filho de gente nobre, casado com uma mulher nobre também, e ali, inclusive nessa expedição, veio Camões, Pedro Vaz de Caminha, o grande Pedro Vaz de Caminhas, as primeiras cartas, enfim, o que aconteceu? O Pedro Álvares Cabral saiu com toda essa expedição enorme para ir nas Índias, negociar, negociar com o grande pachá indiano, para que Portugal fosse o único comprador de todas essas especiarias. Então eles saíram dali, e antes, essa história que deu um vento, que eles se perderam, não, nada disso. Eles primeiro foram, tomaram posse das terras, que seria o Brasil, terra de Veracruz, terra de Santa Cruz, Monte Pascual, Brasil. Cabral passou primeiro pelo Brasil, tomou posse, deixou alguns lá, deixou alguns degredados, aqueles bandidos, aqueles que eram condenados ao exílio, condenados à morte, chamavam de degredos, o animal é degredado e o homem é degredado. Então, deixaram alguns lá no Brasil, tomaram posse, papapá, papapá, trocaram espelhinho por coisas dos índios, enfim, aquela história toda que está contada em filme, prosa e verso. Dali, depois de tomado posse, eles foram em direção às Índias para impressionar o Pachá, aquela grande, grande expedição, aquela monumental, vários caratelas, naus, para chegar nas Índias e ter o monopólio, ou impressionar aquela frota enorme, para dizer que Portugal tinha força, tinha poder, aquela frota enorme, chegar às Índias e ali fazer o monopólio, foi o que realmente aconteceu. Mas, voltamos aqui, isso é uma parte que contaremos em outro vídeo, voltamos aqui no Brasil, nosso grande Brasil. O Pedro Vaz de Caminha era também um homem das letras, sabia escrever muito bem, sabia ler, tinha uma espécie de cartório em Portugal. ele foi designado para vir junto com o Cabral e ele fez um acordo com o rei, ele não queria vir, ele não era obrigado a vir, mas ele fez um acordo com o rei, eu vou junto com o Cabral, eu vou relatando tudo o que acontecia, porque era assim, pessoal, cada caravela, cada nau, tinha um que vinha fazendo o diário de bordo, tinha o capitão que fazia o seu diário de bordo, mas tinha um que escrevia tudo o que acontecia. E o Pedro Vaz de Caminhas, a primeira carta, ele era oficial, ele veio contando tudo o que acontecia, e ele pediu ao rei de Portugal, olham só, o que é que está na genética, o que é que vem lá de 1500, ele pediu ao rei de Portugal que libertasse o Xenvo, o Xenvo estava preso numa ilha, tinha o Xenvo lá que era um vigarista, um grande vigarista, era o Xenvo do Pedro Vaz de Caminha, ele pediu ao rei, ó, majestade, eu vou junto nessa frota, eu narro tudo o que está se passando, e mando ao rei, em troca, e gostaria que libertasse o meu Xenvo. O rei concordou. Então, Pedro Vaz de Caminha, aqui, papapá, papapá, contou toda a história lá, dos índios, das suas vergonhas, que os índios eram os nus, o que eles comiam, o que eles viviam, a temperatura, o clima super quente, na Bahia, chegaram na Bahia era calor, em março, chegaram em março, bem verão mesmo, já chegando e começando ali, aquele calor quente, aquele calorão de março, aquele mormaço, aquela coisa quente, os índios todos pelados, e os portugueses todos com roupa de lã, tudo quente, suava e não tirava aquelas roupas, era um terror. Vejam bem, o Pedro Vaz de Caminha, depois ele foi junto com o Cabral para a Zinda, teve confrontos na chegada, o Pedro Vaz de Caminha morreu, e não voltou vivo para Portugal, nem voltou, foi jogado ao mar morto, morreu, numa das batalhas, mas o rei recebeu todas as anotações dele, e libertou o seu gênero, o gênero do, que estava preso no Maí, cumpriu a palavra ao rei de Portugal, naquela época ele cumpriu a palavra. Vejam bem, então, Pedro Álvares Cabral, descobriu o Brasil, tomara o posse, e nesse inteirinho, ali eles não tiveram muito, muito assim, não houve muito interesse do rei de Portugal, parece que não viram grandes coisas ali, acharam, né, não tinha ouro a céu aberto, não tinha nada que impressionasse, os índios só tinham puxigangas, algumas coisinhas, aqueles índios do momento ali, eram os índios mais dóceis, Tupi e Guarani, né, alguns carijós, que eram índios mais dóceis, então, esse período, ficou um período de 30 anos, o Brasil ficou 30 anos paradinho lá, o rei, não explorou, não mandou ninguém, ficou 30 anos, o Brasil parado, claro, que nesse inteirinho de 30 anos, começaram a vir os corsários, os piratas, como já falei em vídeo anteriores, né, os holandeses, os franceses principalmente, e começavam a saquear, roubar o pau Brasil, já tinham descoberto o ouro, eles viram alguns índios na região, lá pra cima da Amazônia, do Nordeste, ali, de síndios ali, estavam com algumas coisas que tinham ouro, prata, então começou a vir um saque dos franceses e dos holandeses, há um saque no Brasil, aí o Portugal começou a ficar preocupado, nesse inteirinho levou 30 anos, nesses 30 anos, lá por 1530, né, depois do tratado de Tordesilha, onde o Papa, que o Portugal queria, dizia que era o dono, todo aquele continente da parte americana sul, né, América do Sul, e a Espanha também dizia, então, o Papa fez o tratado de Tordesilhas, dividindo o Brasil, entre Portugal e Espanha, e ali foi traçado, e foi dividido em capitanias hereditárias, capitanias terras, a partir de 1530, e o grande, grande comandante de, todo isso, de todas essas capitanias, Martim Afonso de Souza, outro fidalgo, outro, não era navegador também, mas veio, claro, todos esses fidalgos, como o Cabral, que vinham, se aventuravam ao mar, tinha sempre um navegador experiente, junto, é claro, eles não iam sair assim, teve grandes navegadores, inclusive vieram aqui para o Brasil, antes do Brasil ser Brasil, antes de Colombo, antes de Cabral, já tiveram grandes navegadores por aqui, circulando toda essa rota, então, foi dividido em capitanias, e o Martim Afonso de Souza, o nosso grande fidalgo, ali fundou a cidade de São Vicente, perto de Santos, primeira, né, primeira vila São Vicente, começaram a colonizar, e como vocês sabem, os nossos grandes bandeirantes, os grandes, os grandes bandeirantes, aqueles que, normalmente os bandeirantes, eram uma mistura de índio com branco, o branco cruzava com uma índia, um índio cruzava com uma branca, muito difícil, mas mais o branco com as índias, formaram-se ali, grandes bandeirantes, os cafuzos, andavam descalço, pé, a sola do pé, acho que amassavam o prego, entortavam o prego, a sola do pé deles, existia uma mistura de índio com branco, andavam aquelas roupas do capitão, as grandes, grandes armas, e eles foram avançando, que tornou-se o Brasil que é hoje, graças aos grandes bandeirantes, esses guerreiros, esses cafuzos, esses mestiços, esses grandes, mas grandes brasileiros mesmo, de verdade, que transformaram o Brasil que é hoje, claro, depois, foi seguindo, foi seguindo, e foi seguindo. Esse, tudo isso é um prefácio, é um, o início da nossa história do Brasil, que muitas coisas não são contadas nas escolas, que eu vou falar para vocês hoje, foi um trecho, eu peço aí que vocês tenham gostado desse, desse prefácio, desse, desse início, não é verdade? Para que a gente dê continuidade, então, estou precisando das suas inscrições, inscreva-se aí no canal Homero Robége, deixando o seu like, compartilhe com seus amigos, dê essa força, se inscreva no canal Homero Robége, peço para os seus familiares, seus amigos, enfim pessoal, vamos dar uma força aqui, para o canal Homero Robége, ter prosseguimento, se não, vai por água abaixo, um abraço, e a gente com certeza, estará aqui no próximo vídeo, com mais uma história do Brasil, aquilo que tu não aprendeu na escola, um abraço, e até o próximo vídeo, tchau pessoal, até lá. Tchau.